Depois de mais de 30 dias de competição, gerando grande expectativa para os torcedores em relação a quem seria os classificados para as semifinais. Agora traz outra expectativa. Quem chegará à grande final? Essa pergunta começa a ser respondida hoje no primeiro jogo da semifinal, envolvendo os gigantes Raipai e Amanauar em Grisilhas. Na quinta-feira, saberemos definitivamente quem será o outro finalista, que sairá entre o tricampeão Trovão Azul e a atual campeã Clima Frio. A Copa Ouro traz também seu lado socioeconômico, na geração de emprego temporários, na integração, no entretenimento e, acima de tudo, a imagem de uma cidade vista hoje através do esporte em todo o Brasil. Queremos aqui agradecer a todos que fizeram tudo isso acontecer. A prefeita Eliane Nunes, que mais uma vez confiou na coordenação da TV Tapajuara, a Diretoria de Cultura e Desporto, para juntos realizarmos esse tão grande evento. A Polícia Militar do Pará, através do seu comandante, Rui Lacerda, que tem dado toda a segurança ao evento. Ao Corpo de Bombeiros, através do Major Tito, ao Governo do Estado, através do deputado Hilton Aguiar, aos nossos patrocinadores pelo apoio, aos presidentes das equipes, que muitas vezes têm usado seus próprios recursos para levar suas equipes à competição. E, principalmente, a você, torcedor de todas as rodadas, que paga seu ingresso. Porque o que interessa mesmo são pessoas comprometidas em fazer. Na verdade, o que importa é trabalhar na mudança, no que é preciso mudar. Cada um na sua vez, cada qual no seu lugar. Boa sorte a todos!